tá piscando tá gravando salve salve bom dia bom dia firmeza total firmeza total é isso aí temos fala que é crever oxê os vídeos da manhã de hoje não ficaram legais é por isso não postei então é isso aí boa tarde boa tarde vamos lá no uber escolar obrigado deus obrigado 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 por nos permitir estarmos aqui gravando mais um vídeo a máquina quebrou quebrou uma peça mole aí mandei a peça para são paulo agora oito horas da manhã meu amigo fábio vai usinar a peça e quem sabe eu vou buscar de moto é isso aí tiazinha tiazinha a Não, não, não. É isso aí, manos. Vamos que voamos. Ai, caralho. Ah, ah, ah. Tiazinha, tiozinha, dono da rua. Obrigado. Ele ainda fica bravo, mano. Vai que temos que ir nesse farol ainda, mano. Quiggy. 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 É complicado, hein, mano? É complicado, hein, mano? Flippos! É isso aí, valeu, 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 até o próximo vídeo!